Oi meninas de brindade, eu de volta com a resenha agora de produtos da Bebelu, pois é eu falei no vídeo anterior a vocês, né, que eu tava usando a nova linha da seda que é a óleo hidratação, né, e hoje eu vim falar um pouco da hidratação eu tô usando shampoo, condicionador e agora a hidratação pra vocês, então a resenha hoje vai ser do óleo hidratação da seda, ó Belinha, Belinha tá no meu colo, tá aqui fuçando aqui, ó e eu, vim me maquiar, ó, ó e eu, eu tô cegueta, não me levaram pra tosar ainda, né, encardida, beijinho, gostoso, assim ó, piti os cabelos pra mim ainda ver sua cara aqui, ó, ó Belinha, ó, né Belinha, dá tchau, assim ó, tchau, ela é maluca, é, ela é maluca, ó a cara de Belinha, tchau Belinha, né Belinha, tchau Belinha, ei, eu não queria aparecer no vídeo, aí o vídeo aqui ó, deixei de gravar pra tá lhe mostrando, beijinho, 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 me irmão não me avisada da minha cara ali, a louca, tchau, chega, tá, então vamos lá falar da nosso clean de hidratação, eu paguei R$7,55 nela, achei barato e com o shampoo e o condicionador ele contém óleo, óleos é, ultra leves de argã e amêndoa, tá, é nutrição, transforma o cabelo seco em ultra hidratado desde a primeira lavagem, realmente, eu gostei muito, o cabelo está bem macio, o cabelo tá assim, eu lavei, hidratei e pranchei, a minha puxa descarada, como vocês sabem que eu faço sempre, e botei na touca, então ficou o cabelo assim, bem macio mesmo, hidratou bastante, você já sente já na retirada que ele tá hidratado, volta com a primeira lavada, é branquinho, bem cheiroso, não é muito consistente, tá, se eu coisar aqui ele cai, bota assim, branquinho, né, e super aprovado, como eu gosto muito do shampoo da seda, não vi defeito nenhum, ah, um, só um que eu vi defeito, que foi o que eu comprei errado, que foi pra cachos, e o cabelo não ficou legal, mas eu gosto de todos os produtos da seda, o cabelo tá tão lindo, gente, sacante, coisas que não me aprendeu nem pra ver, o cabelo é tão lindo e bem hidratado, tá, super recomendo esse creme da seda, óleo hidratação, óleo hidratação, né, é, aqui, eu lavei os cabelos com shampoo e deixei por 40 minutos a hidratação, depois eu enxaguei, condicionei, tá, espelhei o cabelo secar pra ver o resultado e depois eu fiz minha pranchinha descarada, tá bom, e é isso aí, meninas, até o próximo vídeo, meu cabelo tá caindo hambúrgues, até o próximo vídeo, né, usem a buze do seda, óleo hidratação, que é maravilhoso, antes que eu me esqueça, um beijo pro Márcio Melo, tá, que ele me pediu beijo no vídeo e eu esqueci de mandar e ele me cobrou, cadê meu beijo, Lili, então, um beijo pra Márcio Melo, tá, e pra todas as meninas e meninos que me seguem também, tá, beijo, Lili, até o próximo vídeo, vai, vai.